Oi pessoal, eu sou a doutora Bruna Garcia e vou falar agora como que nós fazemos a anamnese dentro do aplicativo, onde a gente coloca informações sobre o peso e a consulta. Finalizamos o cadastro e agora vamos iniciar o atendimento com a anamnese. Aqui no botão novo atendimento, aparece quem a gente está atendendo, a Nina, do doutor Bruna, a raça, a data do atendimento, a gente já consegue colocar aqui o peso do animal. E a consulta é super simples, o motivo da anamnese, vou colocar aqui, vacina. E as observações sobre a consulta. Aqui a gente coloca toda a nossa anamnese, então o exame físico, o exame clínico, o histórico, tudo que o tutor conversar com a gente, a gente pode colocar aqui como um campo mesmo corrido, como um prontuário corrido, certo? Então, vou colocar aqui. Primeira consulta. Vacinação. E aí todas as observações de exame físico, que eu fiz na nau. Exame clínico. E a anamnese. Registro a consulta e continuo. Lembrando que eu posso voltar nesse campo posteriormente para poder fazer alguma alteração. Por exemplo, eu escrevi a vacina, depois eu quero escrever qual o membro que foi aplicado, eu posso voltar e fazer as alterações que eu acho necessárias. E aí Tchau. 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 Tchau.